Aos 6 anos ele começou a cantar, aos 12 compôs a sua primeira música e foi campeão do reality show cantando no SBT em 2011. Ele tá aqui, gente, pra cantar, tocar, né? E é com muito carinho que eu recebo o cantor João Vitor, esse jovem talento, viu? Obrigada pela presença. Obrigado a você. Tô feliz que você tá aqui, menino, comigo? Eu que tô feliz demais de poder estar aqui pra conversar com você. Você tem família de músicos? Você é filho de músicos ou não? Na verdade, não. Meu bisavô, ele era músico e eu não cheguei a conhecê-lo, mas ele era maestro de uma orquestra, de uma banda em Sorocaba. Que legal. E ele tocava na noite com a banda e tal, mas as minhas avós, elas sempre gostaram muito de cantar, as duas avós. Ah, é? Por parte de pai e por parte de mãe. E eu sempre fui muito apaixonado por música sertaneja, desde molequinho. Com 6 anos comecei a cantar pela... Mas eu achei estranho, olha o nome da música que ele criou, gente. Amor Bandido, por 6 anos. Vixe, não, essa aí foi... Por que isso? Menino sofrido. Pra quem foi essa música? Ou Sofrência com 6 anos, rapaz? Não, eu acho que eu já era meio apaixonado, já, né? Você já tava com o bichinho do sertanejo ali, rapaz. Já tava com o negócio, já, querendo mostrar pras menininhas, não sei o quê. E por falar em menininha, que história é essa do pé de alface? Que ele deu, olha que cara de pau, ele deu um pé de alface de presente pra uma menina que ele tava paquerando. Acredita nisso? Foi um presente bem original, né? Ela adorou, adorou o presente. O que sua mãe acha disso, agora que ela sabe da história? Ela ficou sabendo muito tempo depois. Como chama sua mãe mesmo? A Carla. A Carla? A Carla. Olha que mãe bonita, gente. Olha que mãe jovem que esse menino tem. Bonitona, né? Um beijão, viu, Carla? Obrigada por emprestar o filhote aqui hoje. Bom, é o seguinte, a gente vai conversar mais aqui ao longo do programa, mas vamos cantar uma música que tá... Dessas que tão bombando aí sua, que é uma música do seu CD novo, ou ele não tá no CD? É status? Essa não tá no CD porque a gente lançou depois que foi lançado o CD, é um single novo, o nome dela é status solteiro, status namorando. Então, é essa a tua música de trabalho, né? Exatamente, que tá tocando em todas as rádios. Vamos cantar ela? Você vai gostar, eu tenho certeza. O que eu e você estamos passando não faz bem Tô como um palhastro triste que perdeu a graça Até o doce do sorvete amargar E o coração apanha tanto pra gente nem tá ligando Num dia sorrindo, no outro chorando E o Facebook já não tá mais aguentando E status solteiro, status namorando O coração apanha tanto pra gente nem tá ligando Num dia sorrindo, no outro chorando E o Facebook já não tá mais aguentando E status solteiro, status namorando E aí, coisa boa, viu? Paixão demais. É muita paixão, coração apaixonado desse menino. Você vê, né? A gente juntou o sertanejo, a rocha com a modernidade aí. Essa coisa do status solteiro, status namorando, que acontece demais, né? E ficou gostoso, ficou bom, viu? Ficou bem, tá bem bonita. Bacana, bacana. Quem compõe essa música aí pra você? Rapaz, essa música tem sete compositores. São sete compositores que enviaram pra gente lá no escritório. Que bacana. E é uma canção que, assim, tá surpreendendo a gente bastante aí nas rádios. Tá sendo bem pedida nas rádios de todo o Brasil. Graças a Deus tá dando certo. Bom, vamos cantar um pouco mais pra chamar o intervalo? Você fica cantando, a gente vai pro intervalo e já volta cantando de novo. Bora fazer sinônimos dessa música que eu gosto demais, que é do meu empresário que escreveu. Ah, que bacana. Mais ou menos assim. Então vamos lá. O amor é feito de paixões e quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em grenqueira E tem violeira em brulhão Pros prisioneiro inocente eu arranjo advogado E pra sogra em grenqueira eu dou de laço no bra E pros violeira em brulhão Meus versos estão quebrados Ei, coisa boa! A gente volta aqui do intervalo, continuamos com o cantor João Vitor, ele que tá dando essa palhinha aqui hoje pra gente, tá mostrando as músicas do CD, né? Aqui do CD, a radiografia, ela tá no CD? Sim, a radiografia tá no CD Tem participação especial? Exatamente, tem a participação especial da dupla Jorge Matheus Que bacana! E pra mim foi uma honra ter essa participação porque desde quando iniciou a carreira de Jorge Matheus eu sempre fui um grande fã deles E também nesse disco tem a participação do Zezé de Camargo e Luciano Olha que bacana, só bons padrinhos, hein? Também abraçaram o projeto com a gente E Zezé de Camargo e Luciano, que são meus grandes ídolos, acho que desde quando eu comecei a cantar eu só ouvia Zezé de Camargo e Luciano É uma referência, né? Nacional Você tá bem de referência aqui, viu rapaz? Pois é, com certeza Então gente, se você tem coração, curte essa música A radiografia, vamos lá! Eu preciso às vezes ter um tempo só Pra repensar meu eu na busca de quem sou Mas você me cobra até o que eu nem devo Dizendo que é amor E você também sabe me dar na dose certa o que eu preciso Em seus braços sou um menino descobrindo o paraíso E a gente simplesmente ama tudo o que vem de nós dois Aí, grande garoto! Moda boa! Essa pega, hein? Que bom, obrigada! Bem bonita, parabéns! Essa é a composição de Claudio Noan, também meu empresário, o mesmo da música Sinônimos que a gente cantou Você tá bem de empresário e bem de padrinho, esse menino tem tudo pra dar certo Bem de mãe Bem de mãe Bem de pai também, pai tá em casa, mas bem de pai também Pai é bom também E de vó, né? Pelo jeito as duas vós Minhas duas vós sempre me abraçaram muito aí no quesito de música É verdade Sempre foram maravilhosas Minha vó me ensinou minhas duas primeiras notas do violão também Que legal! E a partir dali eu peguei o violão, fiz um uso capião do violão Que inclusive tá até hoje na minha casa Ah é? E eu fui aprendendo assim, sempre fui muito curioso desse jeito assim Eu quero saber o seguinte, agora é hora de... Eu vou ter a honra de ver você tocando aí o acordeão ou não? Vamos, vamos tocar uma moda na sanfona? Então vamos! Bora Essa música eu gravei há um tempo atrás O nome dela tá tudo bem, tá tudo normal Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Ah, nem sei o que dizer Como é que eu fui ficar Sem carinho Tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Tá, 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 tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Que coisa boa Eu sou muito fã também da música latina, música mexicana Eu sou apaixonado em música mexicana Muita coisa que a gente trouxe pro Brasil foi o milionário Zé Rico, né? Da música mexicana, tudo É, né? E eu falei, cara, vou aprender espanhol Pra poder cantar espanhol Que eu acho lindo A música E nós vamos então trocar de instrumento de novo Porque eu quero ouvir um pedacinho espanhol Agora você se vira Vamos, vamos, fechou Fechou? Vamos pegar o violão Miro tus ojos e não eres feliz E tu mirada não sabe mentir Não tem caso continuar assim Se não me amas, eu deixo partir Desde hace tempo já nada é igual Não eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Quanto te quise y te quiero todavía Porque me fallaste João Vitor, parabéns, né? Ele que já foi campeão do Cantando do SBT E tem muitos projetos ainda pela frente Porque é tão jovem Com certeza Sucesso, viu? Muito obrigada Muito obrigado a você Pela oportunidade Pelo carinho Pela recepção maravilhosa Mas vamos falar Olha, esse menino Quer levar aí pro seu evento Pra sua festa Aí na sua cidade Anote É o 11 9769 5000 Também tem as redes sociais Instagram Que tá João Vitor Cantor Facinho também João Vitor Também tá aí Tá aí Tá aí Tá tudo aqui Tá tudo aqui Tudo em casa É isso aí Muito obrigada Viu, querido? Obrigado você Super beijo aí Pra você Bom retorno Obrigado E a gente volta Depois do intervalo Sabe com o quê? Como vai seu português? Essa brincadeira Que pode render um dinheirinho Na hora E é bem bacana Até já E é bem bacana